Fui eu Quem fiz o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento E digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu Derrama a chuva Mando de luz E a terra inunda Pois tenho em minhas mãos Todo poder Aleluia Glória a Deus meus amados irmãos Bom dia a paz do Senhor Jesus É Ele que pode tudo É Ele que tem poder para tudo Né meu amor? Paz do Senhor Bom dia Bom dia Jesus Bom dia povo de Deus Uma segunda-feira assim Abençoada Abençoada O poderoso Nosso Deus Né? Bom dia pastor Bom dia Meus amados A mensagem de hoje é Quando tudo parece perdido É sinal de vitória Porque na vida do crente Tudo é diferente Vamos a mensagem de hoje Para o seu coração Quantas vezes eu pensei Deus Tá tudo perdido Não tem saída Queria capturar Entrega tudo Deixar pra lá E Deus dizia Marche Estamos começando mais uma semana Hoje segunda-feira Dia 16 de agosto E a ordem do nosso Deus É pra marchar E quando Deus manda marchar Meu irmão É pra tirar o pé do chão É pra acreditar nas coisas Que Ele manda nós fazermos Eu sei que Existem tantas pessoas Que já pensaram em desistir de tudo Em largar tudo pra lá Deixar seus projetos Seus planos de vida Seus sonhos Mas hoje A mensagem de Deus Para a sua vida É para você crer No impossível Vivemos num mundo Em que diariamente Tentam colocar barreiras Na nossa caminhada Muitas barreiras Mas não importa O tamanho dessas barreiras Nem o que elas podem provocar Em nossas vidas O crente Ele acredita No que é Invisível Para viver o impossível Aleluia É assim o crente É verdade Preste atenção em Mateus 19, 26 Palavras de Jesus Jesus olhou pra eles E respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus Todas as coisas São possíveis Aleluia Jesus disse Para Deus Todas as coisas São possíveis Então aquilo que você já entregou Como perdido Aquilo que você já desistiu Aquele sonho Que você já jogou As margens da estrada E disse Isso aqui não dá mais Porque Eu não tenho mais essa oportunidade Porque eu não tenho mais idade Porque eu não tenho mais saúde Porque eu não tenho mais isso Porque eu não tenho mais aquilo O Senhor hoje está dizendo Que o soberano é Ele Ele é que manda nos céus Na terra e em tudo E que Ele pode todas as coisas Escute a palavra E se alimente dela Porque ela é vida Jeremias 32, 17 Ah soberano Senhor Tu fizeste os céus E a terra Pelo teu grande poder E por teu braço estendido Nada é difícil demais Para ti A palavra está dizendo Que o braço de Deus Está o que? Estendido Estendido para quê? Para nos alcançar Para nos abençoar Braço estendido Remete A socorro Quando se estende o braço Está se estendendo A possibilidade de socorro E é isso que Deus diz Jó Foi um homem que viveu Momentos dificílios Na sua vida A igreja conhece Conhece A trajetória O que Jó viveu Mas já no final Do seu livro Olha o que foi que ele disse Jó 42, 2 Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Ele reconheceu Senhor Nenhum dos teus planos Poderá ser frustrado Nada pode diminuir o teu poder E a palavra de Deus nos diz isso claramente Que nós temos que viver o impossível de Deus Eu não posso medir o poder do meu Deus Pela minha capacidade não Porque eu sou mortal Sou falho Sou pequeno Sou limitado Mas Deus é grande É poderoso Sobre todas as coisas É soberano Livro do profeta Zacarias Capítulo 8 Versículo 6 Mesmo que isso pareça impossível Para o renascimento deste povo Naquela época Será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos Aleluia Deus está dizendo para você Parece impossível Mas para mim não Porque para mim Tudo é possível Aleluia O crente tem que acreditar nisso Jesus disse assim Se podes Olha só Marcos 9 23 Se podes Disse Jesus Tudo é possível Aquele que crê O glória Aleluia Jesus estava dizendo assim Isso é possível? Tudo é possível O que crê? Deus estava dizendo Os ingredientes do teu milagre É a tua fé É a certeza de que Nós vamos fazer milagre em sua vida Isso é o que vai acontecer na sua vida Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes a realizar Comece essa segunda-feira cheio de fé De esperança Tudo aquilo que semana passada não deu certo Marche Corra atrás Não perca a esperança Não perca a esperança Saiba que Deus está no controle de todas as coisas E a última palavra pertence a Ele Para o homem é impossível Mas para Deus não é A palavra do Senhor é poderosa Jesus diz assim para nós Olha Eu sou com você Tudo que vocês pedirem vão receber Veja aqui Marcos 11 24 Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem em oração Creio que já o receberam E assim sucederá O glória Palavra do Senhor Jesus Palavra poderosa para a nossa vida Palavra de fé Palavra de esperança O Salmo 147 no versículo 5 Grande é o nosso soberano E tremendo é o seu poder É impossível medir o seu entendimento Aleluia Irmãos amados, queridos A fé que nós temos em Deus Ela faz toda a diferença no agir de Deus em nossas vidas Porque a minha fé A sua fé Agrada a Deus A palavra de Deus diz que sem fé É impossível agradar a Deus Então se eu tenho fé Eu agrado a Ele E quando eu agrado a Deus A primeira coisa que Ele faz É nos agradar A nossa fé vai remover montanhas A nossa fé vai realizar o impossível A nossa fé vai motivar Deus Para nos dar tudo aquilo que o nosso coração deseja Por quê? Porque eu estou agradando a Deus Eu estou dizendo o que creio O que Ele faz Eu quero orar com vocês agora Aleluia Quero fazer uma oração para Deus abençoar a sua vida Abençoar a sua família Abençoar os seus negócios Uma oração para Deus colocar a mão poderosa dEle Sobre aquela situação difícil da sua vida Sobre aquela situação que você já não tem mais fé Você já não consegue mais viver somente pensando naquilo Mas agora Nesta oração Nós vamos colocar diante de Deus o nosso pedido Sabe para quê? Para que Deus nos abençoe Para que Deus nos guarde Para que Deus nos dê força Coragem Nós sabemos que nós precisamos disso Há uma necessidade no coração do crente De ver o agir de Deus em suas vidas Sabe por quê, meu irmão? Porque sem Deus é impossível viver Mas o nosso Deus é o Deus das fontes de águas vivas Glórias ao nome de Jesus Prepare-se para orar agora Aleluia Vamos clamar a Deus dizendo Pai Santo, Deus amado Deus querido, Deus maravilhoso Deus que pode todas as coisas Nós estamos aqui, Pai, na Tua presença Pedindo, Paizinho Que o Senhor haja em favor do Teu povo Deus de cada irmão De cada irmã que está acompanhando agora esta oração Que eles recebam a força que vem do alto Deus que eles recebam a direção do Teu Santo Espírito Deus, eu quero pedir estratégia Isso mesmo, Deus Estratégia para Teu povo Alegria no coração Vontade de lutar, de vencer Vontade de passar por cima de todas as barreiras Que os Teus filhos nunca percam a esperança E a certeza do Teu controle, Senhor, de todas as coisas Nós estamos aqui, Pai, pedindo Derrama das fontes das águas vivas que há nos céus Sobre a vida do Teu povo, Deus Escuta a nossa oração e enche-nos, Senhor, da Tua presença Paizinho, queremos colocar adiante agora do Teu altar Os problemas de saúde, Deus Para que sejam curados Queremos colocar os problemas financeiros Para que as comportas dos céus sejam abertas E derrame bênçãos sem medidas sobre a vida do Teu povo Queremos colocar adiante do Senhor Os casamentos em crise, Pai Para que seja despertado pelo Espírito Santo O amor do marido pela esposa e da esposa pelo marido Deus, o amor entre os filhos e seus pais Tu és o Deus poderoso que restitui, que restaura Tu és o Deus que traz a existência que não existe Oh, Paizinho, este amor que já se acabou Faz renascer no coração dos Teus filhos Estende, Pai querido, o Teu amor grande e poderoso Abençoa, Jesus, a todos que estão pedindo Estão clamando Pedindo, Jesus Pela Tua providência, Paizinho Cuida dos Teus filhos e filhas Abençoa, Pai Os nossos dizimistas Os nossos ofertantes Teus filhos e filhas que ajudam a Tua obra Abençoa, Paizinho querido, Deus amado Os irmãos, Pai Que tem votos e propósitos com a casa do Pai Coloco diante de Ti, Pai Os Teus filhos e filhas que estão angustiados Que começaram a semana preocupado, Deus Mas Tu és o Deus que tudo pode Tu és o Deus que sara, que cura Tu és o Deus que dá o êxito, dá a vitória Senhor, dá a Teus filhos, Senhor Acima de tudo, Pai A Tua direção, Pai Oh, Paizinho, abençoa, Jesus Recompensa os que compartilham Esta oração, esta mensagem Recompensa, Senhor Os que ajudam a Tua obra com dízimos e ofertas e amor Recompensa-os, Senhor Porque Tu és o Deus Que está acima das estrelas Tu és o Deus que habita o terceiro céu Por isso nós pedimos, Pai Abençoa Teus filhos e filhas Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença Que assim seja, Deus, para todos sempre Em nome de Jesus Amém, Papai Glória a Deus, Senhor Amém, meus amados, queridos Fiquem na paz Deus abençoe a todos Com a permissão de Deus A gente se encontra daqui a pouco No culto do lá Depois do pastor Gabriel E o bom dia, Jesus Né, amor? É, sim Uma segunda-feira Deus abençoe Fiquem na paz Muito obrigado Em nome de Jesus Daqui a pouco a gente está novamente com vocês Glorificando o nome do Senhor É tempo de vencer É tempo de amar